Olá amigos, estamos falando aqui da RDR, estamos com um ponto que chegou aqui rebocado, esse ponto é um ponto, é um ponto automatizado, é um ponto biológico, detalhe, não passava nenhuma das marchas, não estava passando as marchas, chegou agora no rebote, tá? Então a gente está reclamando que não passava as marchas, deixou o carro parar e veio, o carro não estava passando as marchas. Passamos o escane, dentre os vários erros que deu, deu erro de bateria, colocamos uma outra bateria para fazer um teste, funcionamos o carro e detalhe, foi resolvido o problema, o carro já está funcionando, Fica aqui, nós estamos aqui falando da RDR, Repablo Doologic Rio de Janeiro, tá? Só para eu informar vocês, o cliente reclamou que não passava as marchas, e detalhe, a esposa dele chegou, deixou o carro parado na garagem, e ele foi sair com o carro à noite, o carro não passava as marchas. Passamos o equipamento, dentre os vários erros que deu, deu erro de bateria, colocamos uma outra bateria e está solucionado o problema. Caso você tenha um carro com o câmbio automatizado, entre em contato conosco e nós estaremos aqui para servi-lo, para ajudá-lo dentro da medida possível. O carro chegou agora e agora mesmo nós já vamos liberá-lo, ok? O problema do carro era a bateria, ficou algum equipamento ligado, e o que aconteceu? Descarregou a bateria e o carro não pegou, causou erro no sistema eletrônico. Ok?